Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos separar sílabas. Vamos lá? Vamos separar as palavras bola, bota e tigela. Vamos lá? Bó, lá, bó, tá, ti, gê, lá. Vamos separar sopa, sofá e banana. So, pá, só, fá, ba, na, na. Vamos separar de café, vaca e picolé. Cá, fé, vá, cá, pi, co, lê. Vamos separar suco, salada e sapato. Suco, salada, sapato. Vamos separar panela, boca, cavalo. Pá, né, lá, bó, cá, cá, vá, ló. Vamos separar caju, luva, jacaré. Cá, ju, lu, vá, já, cá, ré. Caju, luva, jacaré. Vamos separar dado, dedo, xícara. Dá, dó, de, dó. Vamos separar carro, grama, garrafa. Carro, grama, garrafa. Carro, grama, garrafa. Carro, grama, garrafa. Carro, garrafa. Carro, garrafa. Carro, garrafa. Até a próxima aula pessoal. Tchauzinho!